Oi, meu nome é Aline e como é bom separar um tempinho para ficar a sós com Deus, ouvir uma mensagem baseada na Bíblia, não é mesmo? Então, vamos ao texto de hoje. 17 de julho, fragrância de vida, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, segundo aos Coríntios 2,15. Um bom perfume tem a capacidade de atrair as pessoas. Inconscientemente, elas se deleitam com a sutil delicadeza de seu aroma e desejam estar por perto de quem o está usando. É exatamente isso que se pode extrair da metáfora que o apóstolo Paulo usou ao afirmar que somos o bom perfume de Cristo. Ser perfume de Cristo significa ter em nós o que há de mais atraente em Jesus. Nós o carregamos em nossa vida e as pessoas são atraídas porque sentem que há um perfume especial em nossa maneira de ser. Não é necessário haver nenhum esforço de nossa parte para que se acheguem. No entanto, ao se relacionar conosco, elas percebem que somos diferentes. Sentem-se felizes em nos conhecer. Em outras palavras, quando somos o perfume de Cristo, pregamos o Evangelho, mesmo sem palavras. Não precisamos de estratégias artificiais de aproximação. Ao contrário, as pessoas querem estar ao nosso lado, esperam ouvir nossas palavras, desfrutar nossa companhia e ser abençoadas com nossos atos de bondade. Assim, as portas se abrirão para que preguemos o Evangelho de Cristo, que já foi evidenciado a partir do nosso testemunho. Em resumo, se o amor de Deus estiver no coração, ele se manifestará na vida. O suave perfume de Cristo nos envolverá e nossa influência será para o enlevo e bênção dos que nos servam. Isso está em Caminho a Cristo, Página 83. Por isso, podemos dizer que não é difícil ser um missionário. Não precisamos ser pregadores nem saber muitas coisas para impressionar as pessoas, porque somos a mensagem encarnada. Jesus está em nós. Onde estivermos, ele estará conosco, perfumando o ambiente e impressionando as pessoas com quem temos contato. Não há limites para quem deseja testemunhar. Basta ter Jesus em nossa vida e o mais ele fará. Se permitirmos que Cristo exale seu perfume por nosso intermédio, seremos fragrância de vida aqueles com quem convivemos. Que hoje você possa exalar o aroma do amor de Jesus por onde passar. Amém.